Estádio ensolarada, estádio anilado lotado para a estreia da equipe beltronense na primeira divisão do Campeonato Paranaense. Torcida de radinho e bandeira na mão e muito otimismo no primeiro jogo da equipe sudoestina. Eu acho que é importante e aqui em Francisco Beltrão sempre teve essa característica do torcedor vestir a camisa também. Eu tenho acompanhado nas últimas temporadas e a nossa torcida é muito animada. Temos que sempre, em cada jogo que tiver, nós viermos lotar o estádio. O União recebeu a equipe do Atlético Paranaense, atual campeão da competição. Com bola rolando, foram os visitantes que abriram o placar aos 12 minutos. Pedrinho marcou o primeiro da equipe. No final do primeiro tempo, o União tentou empatar com esse gol, mas o lance estava impedido. Na segunda etapa, o time beltronense foi para cima e Leonardo Bardolo empatou aos 10 minutos. O gol do desempate veio aos 35 minutos, novamente com Pedrinho, marcando o segundo da equipe da capital. O terceiro gol dos visitantes quase saiu nessa cobrança de escanteio, em que a bola bateu na trave. E aos 43 minutos, Cleiton marcou o terceiro do Atlético. Final União 1, Atlético 3. Hoje a lição que a gente leva é os erros, né? Se você for ver, principalmente os dois primeiros gols que tomamos, falhas que a gente não se programa para isso, né? A gente entra focadinho para tentar diminuir o máximo possível os erros. E hoje os dois primeiros gols, acho que a gente acabou falhando. Tudo bem que o nosso gol originou de uma falha também individual, né? Mas o momento agora não é de lamentação para a equipe beltronense, sim de preparo para o próximo jogo, já na próxima quarta-feira, contra o Toledo, na casa do adversário. Para o técnico Rafael Bahia, o momento é de avaliar os jogadores e acertar o que foi errado aqui em Francisco Beltrão. A gente vai ver como é que ficaram os jogadores em relação à parte física. Vamos confiar com o preparo do ofício para ver o que a gente pode fazer, algumas mudanças. Acho que todo o time não jogou mal, tivemos uma boa postura, a gente realmente sentiu um pouquinho no segundo tempo. Quando a gente tentou fazer algumas trocas para a gente poder ganhar no meio de campo, a gente teve que fazer alguma substituição. E ajustar, ajustar o trabalho para a quarta-feira a gente conseguir essa vitória.